Imagens exclusivas mostram uma mulher vítima de feminicídio lutando pela vida. Um ex-marido inconformado com o fim do casamento é flagrado atravessando a rua, na direção da mulher de Rosa. A abordagem fatal. Depois do ataque, o homem entra no carro e sai tranquilamente. Os vizinhos gritam por socorro e para anotarem a placa do carro de luxo preto. Pega a placa! Pega a placa! Moradores da Vila Leopoldina, bairro da Zona Oeste de São Paulo, ficaram em choque. A vítima não teve chance de se defender. Assassinato. Perseguição. E uma negociação difícil. José fez exigências para poder se entregar. Mas o fim dessa história acaba sendo trágico. Em vários momentos ele dava a entender que iria se entregar. Ele disse que estava trocando de roupa e que estava organizando ali alguns documentos para poder se entregar. O casal estava em processo de separação. José, o ex-marido, aguarda em um carro preto a descida de Jussara. Ela pegaria um carro por aplicativo na frente do prédio para ir trabalhar. Armado e com um plano em mente, José, de 53 anos, desce do carro e inicia uma discussão com a ex-mulher, que tem 46. O carro por aplicativo chega e fica esperando Jussara embarcar. Até que o motorista percebe que o homem estava fora de controle. José sacou a arma e efetuou pelo menos quatro disparos contra a ex-mulher, que cai no chão e fica inconsciente. Em seguida, ele sai tranquilamente, como se nada tivesse a ver com o ocorrido. Entra no carro preto e foge da cena do crime. Jussara recebe os primeiros socorros para o vizinho, que é médico, e é levada às pressas pelo resgate a um pronto-socorro da Lapa. Mas não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Eu estava em casa trabalhando de home office. Ouvi os disparos. Foi o tempo de eu pegar meu kit de primeiros socorros e descer para ver o que podia ser feito. Eu fui a primeira pessoa a abordar a vítima. Logo depois desceu um médico, que também é vizinho. E nós dois juntos mantivemos os primeiros socorros, incluindo o RCP, por 12 minutos até chegar ao resgate. O detalhe dessa história é que José morava a 500 metros da ex-mulher e ele volta para a casa, onde é localizado pela polícia. O grupo de ações táticas especiais foi chamado e os negociadores do GAT iniciaram um exaustivo trabalho de convencimento para que José, que morava no 13º andar deste prédio, se entregasse. O autor dos disparos fez exigências, pediu a presença da advogada e um contato telefônico com a terapeuta. Tudo foi providenciado. Para evitar que ele se jogasse da janela, os policiais chegaram a escalar o prédio. E ele sinalizou que entraria em um acordo. Separou documentos, disse que apenas trocaria de roupa. Mas decidiu usar a arma para tirar a própria vida. Conversamos com ele, trouxemos alguns pedidos, que era o advogado. Tudo estava sendo conduzido da melhor forma para buscar o quê? Que ele saísse bem e com vida. Porém, dava a entender, a negociação teria sucesso. Porém, no final, sem muito aviso prévio, ele efetou esse disparo. José, que, segundo parentes, passava por um estresse emocional muito grande, tinha perdido o emprego recentemente, morreu na hora. E o corpo foi retirado do local por um carro do ML. Ele estava com alguma dificuldade com o banco que ele trabalhava em Minas Gerais. E ele... problema não. Acho que ele foi mandar embora, alguma coisa nesse sentido. Um rapaz tranquilo, calmo, né? Conversava muito bem, brincalhão. Mas a gente nunca sabe o que acontece internamente com o indivíduo. Jussara deixa um filho de um primeiro casamento. Os dois estavam separados há cerca de um mês, depois de um relacionamento de alguns anos. Para mim, é uma tragédia. Eu gostava muito dele. A gente se dava muito bem quando a gente se encontrava. Eu conheço ele desde pequeno, desde quando ele nasceu. Infelizmente, foi embora.